Caia de rir, que sou de rupinha, que é caro, vai lá Embora tem uma nova coisa, na moda, vai se dar Vai que a roda esteja-me, vai que a roda esteja-me Vai que a roda esteja-me, eu não sou o que eu entro-me Eu não sou o teu amor, eu não sou o teu amor Eu não sou o meu Ele, Ele já tem umuh, sensei, oferece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL